Bom dia! Boa tarde, fãs de quatro! Tia Fran trouxe uma aulinha bem legal. Isso mesmo! Hoje é quarta-feira, tá certo? E quarta-feira é dia de aulinha de natureza. Isso mesmo! Hoje a nossa aulinha será de natureza. Mas antes vamos cantar a musiquinha da semana. Vamos lá? Quem lembra aí em casa quantos dias a semana tem? Sete dias, muito bem. Sete dias a semana tem. Quando um acaba, logo a outra vem. Sete dias a semana tem. Quando um acaba, logo a outra vem. Domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sabe o que legal? Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. E agora, vamos fazer a nossa oração, que é importante, para dar início, né? A nossa tarefinha. Vamos lá? Querido Papai do Céu, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a mamãe, abençoe o papai, abençoe os meus coleguinhas, as minhas professoras. Em nome de Jesus, amém. E agora, meus amores, a Tia Fran vai pedir para vocês, né? Pegar esse livro de natureza, tá bom? E vamos abrir na página 145, ó. Página 145, tá certo? E a Tia Fran vai ler para vocês aqui, tá bom? O nariz é o órgão do sentido do alfato. O nariz, isso mesmo. Com ele, sentimos o cheiro bom de muitas coisas, como o perfume, o cheiro das flores, o cheirinho da comida. Também sentimos cheiros horríveis, aquele cheiro que não é legal, como o cheiro do lixo, da fumaça, do esgoto. Observe as expressões das crianças abaixo, recorte as imagens no final dessa página e cole do lado de cada uma. Essa tarefa é muito, muito legal. Ó, a gente vai aproximar aqui, ó. Aqui temos, ó, as crianças, tá certo? E aqui, ó, temos as gravuras aqui, tá bom? Aqui embaixo, vocês irão recortar. Vocês irão recortar, tá certo? Cada quadradinho irão colar aqui dentro, tá bom? Vocês vão colar de acordo com a expressão das crianças, tá certo? A criança que tá sentindo cheirinho de comida. Essa criança aqui, aí você coloca essa gravura aqui, tá certo? A criança que tá sentindo cheiro horrível de lixo, é essa criança aqui. Você vai recortar essa gravura e vai colar aqui, tá certo? E aí você vai fazer isso com todas essas gravuras. Muito legal, ó. A tarefinha de recortar, tarefinha de colar, bem legal. E a tia sabe que vocês gostam. Vamos pra próxima página. A página 147, ó. A tia vai ali pra vocês, tá bom? Com a língua, podemos sentir o sabor das coisas que comemos, tá certo? Usando tinta, circule de amarelo, circule de amarelo, as figuras que representam os alimentos doce. Temos essas gravuras, ó. E você vai circular de amarelo, o que é doce. O rolo é doce, a pizza é doce, a pizza, tia Fran, tem pizza doce, tem pizza salgada. Aí vocês escolhem de que cor vocês querem circular, tá certo? O sorvete, a maçã, o bolo, né? E a pipoca também, né? Não é pipoca, a batata, né? A batata, o sorvete, o pastel, a maçã, o bolo, o brigadeiro e a pizza. De amarelo, vocês irão circular o que é doce, tá bom? E de azul, as gravuras, as figuras que representam os alimentos salgados. De azul, vocês irão representar, vocês irão circular o que é salgado, né? Aí a tia Fran já falou, né? Que tem pizza doce, tem pizza salgada, né? A batata frita, é doce ou é salgado? O pastel, é doce ou é salgado, tá certo? Vocês irão circular com o azul ou com o amarelo, tá bom? Na página 148, diz assim, observem a paisagem e liguem a parte da cena aos órgãos do sentido que utilizamos para receber, que usamos para perceber, ó. Essa tarefa é bem legal, mas tem que prestar atenção. Nós temos aqui todos os órgãos, tá certo? O olho, a mão, né? Que é o tato, a orelha, o nariz e a língua. E aqui a gente temos uma gravura, tá certo? Vocês vão ligar com a língua. A gente sente o quê? O sabor de quê? Da pipoca, não é isso? É, com o tato, né? Com a pele, a gente pega os objetos. Vocês irão ligar, tá certo? A orelha, o nariz e o olho. Vocês vão ligar de acordo com o que vocês verem aqui nessa gravura. Vocês irão ligar os órgãos do sentido, tá certo? Prestem bastante atenção, façam devagar a tarefinha, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.